Se existe uma coisa que celebridade tem medo é de ganhar uma estátua de cera e daí quando você vai ver, tá toda deformada, pra não falar outra coisa. Sabe quando chega o Natal e aquele parente te dá uma brusinha pavorosa e diz ''Ai, achei a sua cara!'' E daí você fica até com receio de se olhar no espelho, né? Porque ''Nossa, se a minha cara é isso!'' Então, eu acho que é assim que algumas celebridades devem se sentir com as suas estátuas de cera. Que eram pra ser uma homenagem ao final, né minha filha? E como nós gostamos de falar de micos, nós juntamos as piores estátuas de cera já feitas para você agradecer por não ser famoso hoje. Príncipe William, ele que já foi um símbolo de beleza em algum momento da história da humanidade e hoje é um ícone da carequice britânica, foi vítima de alguns escutores de cera por aí. Eu amo que eles colocam até uns tic tac pra fazer o dente. Daí fica tudo! Aquela coisa de ex-BBB não fazer a humanização artificial. É um... É um... Basta, Príncipe William. Amo. Beyoncé. Essa estátua que você está vendo aconteceu em um momento da carreira, quando o artista tem que se submeter a uns micos, a uns favores, sabe? Porque eu duvido que Queen Bee, se fosse hoje em dia, ia posar o lado dessa gêmea má que fizeram dela. Em defesa dos escutores de cera, o Fushiko informa A cera é difícil de trabalhar e ela ainda encolhe, o que deixa tudo mais... divertido. Por exemplo, porque a cera encolhe, a Oprah virou uma prima distante, bem distante, mas bem distante mesmo, da Oprah. O Justin T. Beleck ficou uma coisa meio... um crepúsculo anêmico, uma... um... Falta um ferro, né? Julia Roberts está a cara de uma drag queen imitando a Julia Roberts. E a Jennifer Garner. Essa estátua da Jennifer Garner... Olha só, eu normalmente não sou a favor da pena de morte, mas quem fez essa estátua, nós... gente... Chris Hemsworth, o Thor, ganhou uma peruca dessas que a gente comprou pra passar o carnaval, pra pular bloquinho, uma coisa meio... E também temos a Nicole Kidman, que parece qualquer outra atriz de Hollywood com miopia, menos a Nicole Kidman. Essa foi a nossa lista de piores estátuas de cera. Se vocês gostaram, deixa nos comentários, que depois eu volto com mais estátuas de cera, idênticas, perfeitas, maravilhosas, como estas. Só que... não, né, gente? Eu sou o Renan Botelho e eu te vejo no próximo vídeo. Música 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 Música